Uma operação conjunta resultou na apreensão de uma grande quantidade de droga. Veja no caso de polícia. Cerca de 500 quilos de cocaína pura foram apreendidos em uma casa, no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, bem no limite com Guarapari. No local, os criminosos estavam construindo um bunker para armazenar a droga. Todo o caminho, o percurso feito pela droga está sob objeto de investigação, está sob objeto de análise, até para que não prejudiquem as próximas fases da nossa operação. Então essa operação se encerra aqui. E quando esses criminosos causarem incômodo, causarem violência, incomodarem a população capixada, nós vamos continuar causando grandes prejuízos, como nós ocasionamos hoje. Segundo a polícia, o responsável por enviar essa droga para o estado é Brian Liro Deolindo, que fugiu do sistema prisional Capixaba e se escondeu no Rio de Janeiro, onde fez alianças para estender a área de atuação para cidades do norte do estado. Ele tem 10 mandados de prisão em aberto. Nós acreditamos que ele se evadiu do sistema prisional e já foi para o Rio de Janeiro. E lá ele fez algumas alianças. Fez algumas alianças, inclusive, ele era até responsável por receber alguns criminosos fora de estado lá. Ele prestava esse apoio no recebimento de alguns criminosos lá. E lá ele fica, muitas vezes, até pagando uma espécie de pedágio, não se for aluguel para ficar lá no Rio de Janeiro. Henrique Silva Lima, vulgo Neguinho Mascote, é apontado como braço direito de Brian, no Espírito Santo. Henrique não foi localizado durante a apreensão da droga. Outro integrante da organização criminosa é Átila Gonçalves Nunes, vulgo Taru, que foi preso há cerca de 20 dias no município de Fundão. Ele era um desses integrantes, 12 integrantes desse grupo, que já está preso. Ele tinha uma posição de destaque nesse grupo, inclusive ficou no Rio de Janeiro com eles por um bom período lá. Inclusive, ela foi baleada em uma troca de tiros, sofreu um disparo. E em uma das oportunidades que ele viu o estado, nós efetuamos a prisão dele em Fundão, há cerca de uns 20 dias atrás. Ele era um indivíduo que era muito bem articulado na criminalidade, na execução dos homicídios. A ação foi realizada pela Superintendência de Polícia Regional Norte e teve apoio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Aracruz e da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Aracruz. Essa é uma das maiores apreensões de drogas já realizadas pela corporação no Espírito Santo. A polícia acredita que a droga seria enviada no casco de navios para a Europa. O que vocês estão vendo aqui atrás de nós é para externo, porque o formato de embalagem, se vocês acompanham as outras operações, elas estão embaladas em balão de borracha. Você bota em casco de navio, onde essa droga chega na Europa. Principalmente pelo porto de Rotterdam, pela Holanda, naqueles países baixos por ali. Essa droga entra por ali.